Música Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, coneta tá doendo Pega a metralhadora As que comandam vão no trá, trá, trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá, trá E acelera aí Trá, 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 trá Caraca, aqui você vai no trá, trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá, trá Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, corneta já doendo Ele tá zangado, tá querendo falar Já tá todo amado, tá pronto pra atirar Bora lá então, hein? Pega a metralhadora Trá, 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 trá Já atropelou tudo aí, porra Trá, 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 trá Trá, 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 trá O violino vai no trá, 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 trá Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá, trá Ui! Trá, 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 trá Meu paredão já tá no trá, trá, trá Eu vou ensinar assim Trá, 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 trá As que comandam vão no trá, trá, trá Trá, 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 trá Minhas novinhas vão no trá, trá, trá As que comandam vão no trá, trá, trá Eu vou acelerar, hein? Trá, trá As que comandam vão no trá, trá Aí eu não fiz essa música, vai Trá, 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 trá Ah, era assim? Então, vamos lá Valeu, a parceria Pega o meu canal Au!